Música Quem te ensinou a navegar, ou foi o corpo do navio, ou foi o balanço desse mar, ou marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a navegar, ou foi o corpo do navio, ou foi o balanço desse mar Lá vem, lá vem, como ele vem, parceiro, vem todo de branco, com o sangue do navio Lá vem, lá vem, como ele vem, parceiro, vem todo de branco, com o sangue do navio Ou marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar, ou foi o corpo do navio, ou foi o balanço desse mar Lá vem, lá vem, como ele vem, parceiro, quem te ensinou a navegar, ou foi o corpo do navio, ou foi o balanço desse mar Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri